Oração para fechar o corpo Clara Luz A chave de São Pedro feche meu corpo de toda inveja, de toda iniquidade, de toda maldade. A chave de São Pedro feche meu corpo de todo punhal, de todo medo, de todo mal. A chave de São Pedro feche meu corpo para todos os perigos, para os falsos amigos e para os inimigos. A chave de São Pedro feche meu corpo para a solidão, para a desilusão e abra minha alma para o dia, para a alegria. Enfim, a chave de São Pedro feche meu corpo para a perdição do mundo e abra minha alma para a luz poderosa do céu. Amém.